Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, meu nome é Afnerdorf e para hoje aqui prosseguimos com a série de Guns jogada no PC pela plataforma da Steam e esta aqui atualmente é a parte 11. Bom, na parte 10 então a gente completou aí a invasão com os índios na Fortaleza, dominamos a Fortaleza e eliminamos também o chefe, o chefe dos rebeldes que tinham, que era o responsável pela emboscada que fizeram a embarcação aqui na parte 1 lá, quando o pai do Colton White, o Ned, sumiu misteriosamente, mas a gente acabou então recuperando o seu rifle, como eu já mostrei na parte passada aqui, que estava com o líder desses rebeldes, então aqui vocês percebem que o rifle é muito bom, comparado com o primeiro, acho que a facecam vai estar tapando um pouco, mas a maior diferença que tem desse rifle aqui é o fire rate, a velocidade de disparo, muito alta. Então vamos lá então, vamos localizar o cofre aqui, mate os cavaleiros, você é credo, porra, esses nerds são fortes, merda, sem munição para Sniper, caralho o cara, olha essa merda, eeei mano, eu achei que tinha matado o cara, o cara não morreu, vamos lá, o negócio é agressivo aqui, toma mano, estourei a cabeça do maluco no ar, vou carregar aqui em, esse rifle aqui, vai só uma bala também né olha, onde é que está esse cofre em? Oi é aqui ó, eu estou viajando, viu o que tem aqui dentro, suas Sopi, Wasp times a良 production, os finos da empresa Obrigado por me salvar o problema de tentar abrir isso mesmo. Agora me envolve. ai está na hora de acabar com esse maluco, tomou dois tiros em pegar um cavalo aqui também, deixar essa disputa igual, é credo onde é que estou tomando tira aqui mano está fudido creda mano, ali ganhamos uma espada de cavaleiro aos poucos vilão estou indo embora em, maravilha estragou o velório a parada é ouro puro parece hein o item, ele conseguiu isso também? colocou um preço na cabeça da criança, eu não me importo quanto eu quero todo bautista, todo mercenário, todo maluco nos territórios estrangeiros, procurando aquele filho de maluco ninguém vai estar no caminho da minha destino, você não entende? ninguém! não o governo federal, não os apaches, e não algum garoto de maluco com uma arma de cintura está caindo a casa hein, gordo de merda bom, eu vou ter que encerrar essa parte aqui né galera, porque eu quero completar as missões secundárias né, eu não vou estar mais gravando elas então é isso galera, vou ficando por aqui, se gostou deixe seu gostei e compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal beleza? muito obrigado pela atenção de todos e falou! falou!